Música Quero abrir os trabalhos de iniciado aqui, vou franquear a palavra aos senhores deputados, logo após a apresentação do senhor secretário. Olá. Quem é que vai falar? Vai ser o Nelson Rocha ou vai ser o Zamit? Então, presidente, tudo bem, deputado? Tudo bem. Na verdade, eu vou fazer a apresentação aqui. Nós conversamos ontem, eu e o Zamit, então, primeiro agradecer a oportunidade de estar apresentando e, ao mesmo tempo, agradecer ao meu amigo e companheiro aqui de secretário, o querido Zamit, o Anderson Montese, aproveitar e fazer a apresentação aqui da equipe aqui comigo, o Bruno Sobral, que é o subsecretário de política fiscal, a Daniela, que é da equipe da subsecretaria também de política fiscal, e o Alan, também da subsecretaria. Cumprimentar os deputados, pelo que eu vi aqui, além do deputado Márcio Canella, o deputado Luiz Paulo, o deputado Elio Omar Coelho, não sei se tem mais algum presente aqui, pelo menos o que eu passei e estou vendo aqui o deputado Elio Omar no vídeo. Então, eu vou iniciar a apresentação, presidente, posso começar? Com a palavra. Pode iniciar. Quero compartilhar aqui. Não sei se todos estão vendo a apresentação. Estão vendo a apresentação? Eu estou. Ok. Então, iniciando aí o relatório de gestão do segundo quadrimestre, primeiro a gente faz uma abordagem sobre alguns indicadores de crescimento, comparativamente à LOA de 2021, tem um crescimento tanto nos indicadores de inflação, quanto o PIB, taxa de câmbio e a própria taxa de juros, a taxa de juros básicas. O momento, quando foi elaborado, a LOA era outro, hoje é um outro momento. E aí, por conta disso, a estimativa é de 1º de outubro, de um crescimento nesse ano de 5%. A gente não consegue ainda retomar o patamar antes da pandemia, mas em função relativa a 2020, o crescimento é bastante elevado, porque vivemos, no ano passado, um momento de crise em face da pandemia. O IPCA, previsão aí de 1º de outubro. Durante o mês de outubro, já foi ajustado, a gente tem uma expectativa que a inflação chegue a 9,5%. Ela já passa de 10% hoje, mas quando você chegar ao final do ano, vai ter uma queda comparativamente. Estima-se que vai ficar entre 9,5% e 10% o IPCA. A taxa de câmbio hoje já está um pouco mais alta, mas vamos aí. Tem a previsão de 5,20% e a taxa Selic, a 8,3%, também já foi elevada. Esses dados são de 1º de outubro de 2021. Dando sequência, aí a meta da inflação, como eu tinha falado, a gente acabou subindo muito, em função de uma série de fatores macroeconômicos. Estamos tendo uma inflação, o que é ruim. Por outro lado, ajuda em alguns aspectos do ponto de vista da arrecadação, mas é um dos fatores também do aumento da arrecadação, não só esse, mas isso não é benéfico para a economia como um todo. Aí tem uma inflação dos seus componentes. Como a gente percebe, tem uma alta, especialmente na alimentação, no domicílio, que vocês vejam lá, que é a linha em vermelha, que chega a 16,6%. Isso é sentido porque o preço das commodities aumentou muito e isso gerou impactos no preço dos produtos, ainda que internamente, mas no mercado internacional, em função do preço das commodities terem sido elevadas, acabou impactando no cenário nacional também. O menor de todos que menos cresce é o setor de serviços, porque as pessoas acabam postergando, mas os componentes também, a inflação monitorada, que são os serviços monitorados, ele tem uma alta também expressiva, 13,7%. E aí, falando das commodities, especificamente, o crescimento delas ao longo do tempo, vocês vejam que é um crescimento bastante significativo, tanto de commodities como metal, está lá em cima, quanto a água pecuária. A energia segue também, mas não no mesmo patamar dos demais, o que provoca uma média de 206, a média ponderada em reais das commodities mais relevantes da economia brasileira. Opa, eu acho que avancei. A taxa de inflação no Rio de Janeiro, considerando alguns setores, especificamente, o IPCA geral no Brasil dá 9,7% e no Rio de Janeiro 8,1%. E onde a gente tem um crescimento maior no país em transportes, no Rio de Janeiro, foi em alimentação e bebidas e depois artigos para residência. Não que o transporte seja desprezível, já temos uma alta de 11,9%, mas isso é fruto do que a gente sente no dia a dia nos supermercados, enfim, em função também das commodities. passando mais adiante, o índice de atividade econômica, de acordo com o Banco Central, o que a gente tem tanto no país, considerando de um índice de 100, nós hoje estaríamos 5% acima no país e 3% acima comparativamente a janeiro de 2017. E essa curva caiu no ano passado em níveis bastante acentuados. Ainda, do ponto de vista setorial, no caso do Rio de Janeiro, vocês percebam que existe uma alta da indústria extrativa, especialmente depois de maio, que é muito refletida no preço do barril do petróleo no mercado internacional e também a variação do dólar. Então, a gente tem uma recuperação, mas os outros indicadores também mostram alta, tanto a indústria da transformação quanto o comércio, o que traz do ponto de vista, quando você parte de uma base 100 lá de janeiro de 2019, a gente retoma patamares anteriores a 2019 nesses casos. Serviços a gente mantém no mesmo patamar de janeiro de 2019. Isso reflete, obviamente, vai refletir especialmente a indústria da transformação, serviços, obviamente, que a indústria extrativa também, acabam refletindo na arrecadação do Estado, mas o que é interessante nesse quadro é que a gente demonstra que não é apenas a questão da inflação que acabou elevando o nível da atividade, o que mostra um crescimento real da economia fluminense. aí é um saldo de contratações do CAGED. E a gente tem aqui, vocês percebam que o Rio de Janeiro, a partir de maio de 2021, ele começa um crescimento sequencial, quatro meses que a gente vem crescendo. aqui em janeiro de 2021, você tem uma queda natural em função da sazonalidade, mas a gente tem, comparativamente ao que tinha no ano passado, então, a gente não pode nem... levar em consideração em função negativa em abril do ano passado. mas, ainda que a gente tenha acumulado em 2028 108 mil empregos, positivamente, a gente ainda não consegue recuperar a perda toda que nós tivemos em 2020, que foram quase 130 mil empregos. que já fosse por mais... É... Enfim, é um dado que a economia continue crescendo assim, né? O que você tem que recuperar isso? Oi? Não, eu estou falando que... Não estou ouvindo. O ganho acumulado dá 238 mil empregos. Porque retomou os 129 mil e cresceu mais 108. Não, não. Aqui é só o acumulado em 2021. Ele não está... Ele não é considerando o anterior. Estou fazendo um comparativo. Em 2021, a gente tem 108 mil positivo. E tem em 2020, 129 mil negativo. Eu continuo considerando os dois anos ainda com um crédito, com um saldo negativo de 20 mil, 21 mil. Aí, avançando a questão do desemprego, né? A gente dá uma melhorada, né? Mas, ainda assim, o nível do Rio de Janeiro é maior do que o nível da taxa de desemprego no país, né? A gente... Em 2019, o Rio de Janeiro tinha 14. Como eu mostrei antes, né? A gente não chegou ainda ao patamar do final de 2019, que era de 14% aqui no resto do Rio de Janeiro. Aí, a massa salarial, existe uma certa recuperação agora, em 2021, né? Mas, ainda, há quem, se olharmos, né? Da massa salarial do primeiro trimestre de 2020. Fruto, também, desse saldo negativo, quando a gente olha para os dois anos em conjunto. Passando, mais propriamente, aos resultados fiscais, Então, a gente tem aí o ICMS com crescimento, né? Não só o ICMS, mas toda a receita tributária, mas com concentração especial no ICMS. O ITD também cresceu significativamente, ainda que o volume do ITD seja baixo. A gente tem um crescimento das receitas tributárias de 27,2%, com um crescimento real de 15,9%. A receita patrimonial, ela cresce muito, né? Em função da entrada, em agosto, dos 14,7 bilhões com a concessão da CEDAI. No ICMS, ainda, fazendo uma referência ao ICME, ao PEP, né? O REFIS, mas que aconteceu em abril, né? E parte, em agosto. Então, a gente tem um crescimento em função disso, mas é muito mais do que isso, né? É por esse crescimento natural que a gente teve da economia, pela inflação e o próprio crescimento econômico. Nós chegamos a fazer um estudo mais atualizado, já com data de outubro aqui, só como informação, obviamente não está no segundo quadrimestre, porque nós fizemos com base até setembro, mesmo a gente descontando, tem crescimento nominal, crescimento real, e a gente ainda fez um desconto do nível de atividade econômica para equalizar com o ano de 2020, considerando que 2020 foi um ano atípico, nós tivemos um crescimento de quase 10%, o que é muito significativo, né? Então, mostra que a economia fluminense vem dando áreas de recuperação, e a gente tem visto isso em algumas das novas empresas que vêm se instalando, enfim. As transferências correntes, a gente teve um acréscimo do Fundeb, mas comparativamente com o ano anterior, ele está negativo em 421. Isso é fruto de que em 2020, nós tivemos as transferências do auxílio financeiro para o enfrentamento da Covid, e naquela altura somou 1,820 bilhão de reais. Então, quando faz a comparação, dá essa distorção, nós temos uma queda, mas nós temos um crescimento do Fundeb nas transferências correntes. Aí, fazendo um comparativo da receita líquida no quadrimestre, né? A gente aqui compara 2020 com 2019, aí a gente tem aqui um crescimento no primeiro quadrimestre. Esse crescimento é menos significativo aqui, considerando que no primeiro quadrimestre de 2020, a gente teve três meses ainda em situação normal, sem a Covid, mas o segundo quadrimestre, esse crescimento é exponencial, considerando que foram meses críticos da Covid naquele momento. É claro que considera aí também, tanto quanto da recuperação econômica, que ajudaram também, mas muito dessa distância aqui, praticamente o dobro da receita líquida no quadrimestre é fruto desse problema do ano passado, no segundo quadrimestre, em função da Covid. Aí mostra a receita corrente líquida acumulada, né? Por bimestre, né? Como é que a gente foi crescendo, frente a 2020, às vezes que o quarto bimestre aqui é um crescimento bem significativo. Chega a 46%. Aí fazendo comparativo e as curvas, né? Da arrecadação do ICMS, desde janeiro de 2020, e aqui a gente percebe uma queda acentuada, né? Aqui vocês encontram em novembro e dezembro de 2020 com valor expressivo nesses dois meses, mas isso aqui foi a dívida da Petrobras, que foi paga aqui. Não sei se se recordam, bilhões de reais, e por isso nós temos esse crescimento. Mas aqui, a partir de 2020, a gente tem alguma retraçãozinha aqui, natural, sazonal. Secretária, de fevereiro e março. Secretária? Sim. Nessas duas barras de 4,5 bi, na verdade, isso é resultado do refis, né? Sim. Não foi a Petrobras pagando sem ter ganho, né? Ela pagou porque se se apropriou das vantagens do refis, não é isso? Sim, exatamente. Está até anotado aqui, né? Eles se beneficiaram do refis e pagaram aquele 1,8 bilhões. Por isso é que tem esse crescimento aqui. Mas o que é interessante nesse gráfico é que a gente tem uma queda aqui, a gente também teve um recrudescimento da pandemia aqui em fevereiro e março, né? abriu um pouco, mas a gente aqui tem um refígio. Caiu, né? Acho que congelou ali a imagem. Me ouve, secretário? Caiu lá a conexão. Está fora. Esperar para descongelar, né? É. Não mais que ficar um solzinho lá fora, de repente... Vamos voltar lá, vamos lá. Tem que rever o contato da internet lá. A internet... O Fuletão, intervalo? O Camento? Semana que vem... Eu vou fazer um orçamento com uma emenda de receita em cima da CTI, que eu vou concluir antes, no momento do meu relatório. Você tem que ver o documento, né? Eu não sei que expectativa você tem de receita extra. Oi. Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu minimizar aqui. Aqui. Aqui são as transferências, né? Em azul é o IPI. O maior destaque aqui em 2020, né? O relatório não está aparecendo na tela. Só um segundo. Só um segundo. Não, peraí, peraí. Não, 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 peraí. Congelou de novo. Pernando, agora de novo? Sim. Sim. A gente teve um problema aqui de conexão, caiu, acho, e na hora que saiu o compartilhamento, tive que fazê-lo de novo. Então, as transferências aí, eu falava aqui das transferências da União. Então, a gente tem aqui em 2020, que foi a lei complementar 176, né? Aquele do auxílio financeiro aos estados. E depois a gente retoma, por isso tem esse crescimento aqui significativo, né? E aí depois são as transferências normais, né? A CID, FPE, enfim, e outras transferências correntes. Aqui falando já das despesas do quadrimestre, né? Pessoal, a gente teve um crescimento de 5%, mas quando deflaciona, tem um decréscimo de 4,2%. A diferença basicamente aqui, esse decréscimo seria muito maior, está em virtude de nós termos pago 13º, cerca de 1 bilhão. Então, essa diferença de 1,2%, basicamente é o 13º que foi pago no mês de junho. A JUSA em capta dívida em 2021, a gente teve o pagamento, né? Em abril, de parte da dívida e depois nós aderimos ao regime e ficou suspenso, mas teve um momento ali que até a gente conseguir eliminar que a União acabou cobrando, mas não tivemos mais crescimento. E aí, comparativamente, obviamente, a 2020 ficou bem acima, mas isso já tinha sido refletido até na apresentação do primeiro quadrimestre. E outras despesas correntes, basicamente, aqui, é o aumento na operação de securitização dos royalties. Boa parte disso, por quê? Porque, como a variação do câmbio, enfim, a gente acabou tendo que pagar mais das despesas da securitização. Eu queria aproveitar e dar uma informação que não consta desse relatório, porque está sendo feito agora, em novembro, mas até uma notícia, especialmente para todos os deputados e, particularmente, para o deputado Luiz Paulo, que tem, nós já tínhamos conversado sobre isso também, que é a questão do, de uma das tranches, deputado, nós estamos quitando agora, com a Caixa Econômica Federal, era menor, estamos avaliando as outras também, mas, para ver do ponto de vista do fluxo de caixa, mas, estamos quitando agora 100 milhões de reais, em torno de 100 milhões de reais, do Rio Previdência, com a Caixa Econômica, daquelas quatro tranches, agora vão ficar só três, ela vencia no primeiro semestre do ano que vem, mas, como a taxa de churros era muito elevada e o Rio Previdência teve uma folga do fluxo em função dos royalties e do preço do barril e do dólar, nós aproveitamos para liquidar a operação para diminuir o custo para o Rio Previdência. Aí, outras despesas correntes, é um aumento com a, como já falei, da despesa com a securitização e o aumento também na transferência do Fundo Estadual de Saúde, né, que foi uma especificidade de 2020. Aí, por função, a principal função é a Previdência, obviamente, e aí tem saúde, educação, a gente está gastando mais do que no ano anterior, por razões óbvias, até porque foi um ano atípico de 2020, mas, dando um panorama geral, e aqui também a Previdência tem um custo maior por conta exatamente da securitização dos juros. Entrando no resultado previdenciário, o plano previdenciário ele está positivo, como era de se esperar, que esse é o constituído já com todos os critérios da ciência atuarial, então, ele sempre deverá estar positivo, assim, a gente espera, e o plano financeiro, que são os pagamentos em função do Estado ao longo do tempo não ter colocado a sua contribuição, estão no seu plano financeiro, todos os já conhecem, que tiveram um déficit acumulado de quase 5 bi, e o dos militares de 3 bi e meio. Apresentando já o balanço sanitário, o resultado comparativo sim. É que você acabou explicando o ICMS só até dezembro de 2020, é possível voltar os slides do ICMS depois para explicar os valores de 2021? Sim, porque já estou agora no finalzinho da apresentação, se me permitir, eu finalizo a apresentação e volto lá o slide do ICMS, pode ser? Pode. Ok. Então, aqui, o balanço orçamentário, a gente tem um crescimento muito grande aí, o resultado de janeiro, agosto de quase 17 bi, né, é claro que isso é fruto do esforço que está sendo feito, do trabalho que nós fizemos, especialmente com relação a todos os processos, não só a receita tributária, a concessão da CEDAI, enfim, fruto do trabalho da Secretaria de Planejamento aí, fazendo uma menção especial ao meu querido amigo Zamit e ao Montes, que estão passivos aqui conosco, então, a gente tem um crescimento exponencial de quase 400%, em real 337%, aí é o gráfico demonstrando as metas, né, que nós atingimos, em 2021, o resultado é superior de 2020, então, o melhor desempenho da arrecadação, e especialmente com o desempenho nas receitas tributadas e, obviamente, nos recursos da CEDAI, e o incremento lá da despesa correu em menor proporção que o da receita, o que provocou um resultado muito mais expressivo. Aí, apresentando os limites, desculpa, essa primeira coluna aqui, eles tratam dos limites que a gente tinha no primeiro quadrimestre, né, como a receita subiu significativamente, nós passamos a ficar enquadrado dentro do limite da despesa de pessoal dentro do Poder Executivo, e um dato super interessante que a dívida consolidada líquida, ela hoje representa menos de duas vezes a receita corrente líquida, ou seja, a gente estaria dentro do limite previsto na resolução 43 do Senado, né, então, esse é um dado bastante importante, significativo, mas, o que significa que, não que a gente deva esquecer das necessidades e do rigor que temos que manter do ponto de vista fiscal, mas que nós começamos a ter uma recuperação de receita, isso será fundamental para a recuperação fiscal do Estado, por isso é que o plano que nós enviamos ao Tesouro Nacional, ele está fundamentado no crescimento da receita, para que a gente possa ter um Estado mais equilibrado à frente. Então, essa aqui é a trajetória da dita, que deu um erro de valor, mas aqui é 276%, e aqui 197%, não sei por que que acabou tendo problema, então, como aqui a linha de corte é duas vezes a receita corrente líquida, hoje nós estamos abaixo no segundo quadrimestre do montante total. E aí tem a justificativa, que ela comparada com o primeiro quadrimestre, só foi um aumento devido a, obviamente, a gente ainda está permanecendo nos critérios da 9496, porque precisamos homologar o plano pela 178, a gente teve um aumento da disponibilidade de caixa e redução dos gestos a pagar processados, eles apresentaram um impacto positivo na dívida corrente líquida, então, isso fez reduzir bastante, 24,3 bilhões, e a receita corrente líquida também, que aumentou 23,44% com a entrada, especialmente, além da arrecadação com a entrada da concessão da CEDAI. Aqui nós apresentamos um quadro da dívida para o setor, obviamente, que a maior parte é da União, o que está em azul, o que está em dourado aqui, também a União, só que a conta gráfica, depois nós temos bancos públicos, também da União, e a dívida externa, que é menor, e depois bancos privados muito pequenos, parcelamentos, são bem picantes, isso é um total em agosto, 176 bilhões de reais. serviço da dívida por credor, que seria de cada um, aqui a gente não pagou mais, foi só a que tinha sido paga anteriormente, a gente está agora no processo de renegociação, por conta da lei complementar 178, conseguimos a adesão em junho, como todos sabem, e enviamos o plano, estamos agora em negociações e tratativas para homologação até dezembro. Terceiro histórico dos restos a pagar, ele tem um crescimento exponencial em 16, 17, onde nós tivemos a crise, ele começa a cair, aqui, uma parte também que a gente conseguiu pagar esse ano, e outra parte que em função dos critérios contábeis, é possível que a gente também, nós estamos em processo aqui de discussão interna e com o Tribunal de Contas é possível que a gente tenha até o final do ano mais alguma redução. Aí é uma comparativa com o saldo que a gente tinha 14, de onde vieram, a gente pagou de 2020 3 bi, barro de anos anteriormente 129 milhões e RPs cancelados 532 milhões. É isso, queria agradecer mais uma vez, eu vou voltar o deputado Eleomar lá ao início da receita de CMS. Isso. Então, a gente tem aí o ICMS ele tem um crescimento bastante significativo fruto de algumas ações, mas sobretudo fruto da... Tem uma parte que é do refiz, né? Eu tenho um dado que é significativo a gente chegou a ter até entre dívida ativa e o que estava na esfera administrativa até outubro, não, até setembro nós tínhamos em torno de 2 bi arrecadado, nós temos um crescimento que ele é fruto do crescimento econômico, a retomada do crescimento, especialmente a partir da vacinação, isso fez com que o Estado recuperasse e a população acabasse voltando às ruas e consumindo mais, isso teve impacto direto na arrecadação, é fruto também, infelizmente, da inflação, porque ela acaba trazendo consigo também um valor, mas mesmo quando eu deflaciono, eu tenho um crescimento real de quase 20%, e quando nós fazemos um comparativo, como eu falei aqui, quando eu pego por nível de atividade econômica e retiro ele do valor de 2021, eu equaciono e vejo que efetivamente esse percentual de crescimento, quando eu tiro, eu vejo que efetivamente cresceu para botar ambos no mesmo patamar, porque o ano de 2020 foi muito ruim e a gente tem um crescimento de quase 10%, o que é muito significativo, que na verdade sinaliza a retomada do crescimento econômico efetivo no Estado, isso é bastante positivo. É claro que agora está refletido um pouco até agosto também, mas nos últimos dois meses o preço dos combustíveis e aí eu não estou falando de royalties e participação, estou falando dos combustíveis mesmo e obviamente por conta da política de preço da Petrobras vem influenciando o preço nas bombas e isso faz com que o Estado também arrecade mais. Não tem um componente, mas não um componente que seja tão expressivo quanto o que nós estamos alcançando. Eu outro dia perguntado sobre quais os setores que eu entendia que tinha crescido mais significativamente, eu tinha respondido, eu respondi ao repórter que era permeava por toda a estrutura econômica, mas tinha alguns setores que a gente tinha percebido mais acentuadamente que era o setor de comestíveis, bebidas e isso é refletido obviamente na arrecadação de supermercados, por quê? Porque o preço aumentou muito, mas também o consumo aumentou muito. Nós temos aí nos slides anteriores, mostramos como a inflação foi muito significativa nesses setores. ICMS ele está espalhado por todos os setores e o de combustível também por conta do aumento do preço da gasolina, do óleo diesel também refletiu de alguma forma mas mais acentuadamente em setembro e outubro, o que não consta porque aqui nós só temos até o segundo quadrimestre. Obrigado. É isso. Estou à disposição aí para qualquer pergunta. Obrigado, secretário. Eu quero solicitar que o senhor depois encaminhe esse material exposto para a comissão, por favor, para poder ser distribuído para os deputados e ser arquivado. Pergunto às demais autoridades se gostaria de fazer uso da palavra. Então, passa a palavra agora para o deputado Luiz Paulo. senhor presidente, deputado Márcio Canella, senhoras e senhores deputados presentes de forma remota e presencial. queria cumprimentar os secretários Nelson Rocha, de Fazenda, Zamit, de Planejamento, e cumprimentar também o subsecretário de Planejamento presente. Eu queria cumprimentar também, agora estou vendo aqui a imagem, o subsecretário de Receita, não sei nem qual a posição dele, se é Receita, mas o Bruno, a subsecretária. Ele está fiscal, ele está fiscal. Eu não sei se essa senhora Loura aí do seu lado, se eu conheço ou não, porque eu não quero falar o nome dela. Conhece, conhece, é ela mesma, é a Bete. Quando eu conheci a Elisabeth e a Maura, ela tinha o cabelo mais escuro, aí eu fiquei na dúvida. E cumprimentar os dois outros profissionais à sua direita, secretário Nelson, acho que eu não consigo identificar a daqui. Bom, eu tinha... Aqui a minha direita e a Daniela. Bom, Nelson, secretário, eu achei a apresentação bastante rica em indicadores e também em dados extraídos do segundo quadrimestre de 21. Mas, eu considero que o segundo quadrimestre de 20 não é parâmetro para cotejo, porque o ano de 2020, como sabe bem a Vossa Excelência, nós tivemos sujeito ao decreto da pandemia, calamidade pública, que foi no dia 17 de março. E nós tivemos de ICMS, como o senhor já aqui assinalou, as receitas extras derivadas do repasse da União. Então, é um ano absolutamente atípico para cotejar com o 21 e a gente mediu ou não a retomada econômica. Então, eu achei que talvez fosse interessante, presidente, o senhor, com esse corpo técnico aí bastante competente, pudesse cotejar o segundo quadrimestre de 21 com o segundo quadrimestre de 19 e subtrair do segundo quadrimestre de 21 o refiz. porque aí a gente vai ver em termos de ICMS, evidentemente, a valor presente, se ele está retomando, se nós estamos retomando o crescimento ou não. É claro que são inflações distintas de 19 e 21, mas inflação na hora que o senhor se avalou presente, estará corrigindo. Porque aí a gente pode verificar mesmo se a economia começou a entrar nos eixos. Queria, na primeira questão, perguntar se isso é possível fazer. No meu entendimento, é, mas se argu aí a vossa excelência, se é possível fazer essa comparação. Sim, claro, vamos preparar, já estou anotando aqui, eu acho que vamos preparar e encaminhar também. Encaminhar aqui é o nosso presidente que ele faz chegar às nossas mãos. eu acho que é um indicador importante para a gente medir o ICMS real, porque no ano que vem, a 22, a gente pode aí verificar se essa tendência de retomada continua, até para que a gente possa ferir as suas próprias projeções para os próximos nove anos, que está lá na entrega, se eu não me engano, número 2. bom, a segunda questão não tem a ver com a sua explanação de hoje, mas tem a ver com a explanação da LOA de 2022, registrar que, como se erra as estimativas de inflação, e é claro que não é a responsabilidade sua, porque quem dá os indicadores são lá os focos do Banco Central. Na projeção da LOA, V. Exª, trabalhou com 8,5, isso eu me lembro bem, porque eu disse que não ia ser menos que 10. Hoje, o senhor já foi para 9,8. e eu estou assinalando isso porque todas as projeções que se faz no regime são derivadas desses índices oficiais. E esses índices oficiais são absolutamente fora de propósito. Hoje, o senhor mostrou novamente que a taxa Selic também já cresceu na última reunião mais 1,5%. Bom, então, essa é, eu acho que essa questão é importante de assinalar, porque é a União que fornece aos Estados esses indicadores. A gente é obrigado a utilizá-los. E utilizando também a estimativa a nossa, às vezes, ficam muito aquém do mundo real, ou eventualmente, raramente, acima do mundo real. Então, não é uma pergunta, é só uma constatação. Mas, dessa constatação deriva, secretário Nelson Rocha, o cálculo da reposição salarial de setembro a dezembro de 2021, que eu continuo dizendo que a inflação acumulada de 2021, se não der mais maior que 10, vai bater a porta dos 10. E aí, nós vamos ter essa reposição acumulada na ordem alguma coisa entre 23 e 26%. Vamos trabalhar com o número par, que é sempre mais fácil, 24%. Imaginar que seja 24%. Nós temos que pagar ao funcionalismo em fevereiro de 2022, 50% disso, 12%. Eu entendo que na lua de 2021, de 2022, aqueles 51, de memória, 51,5 bilhões, não está contemplado essa diferença de 12%. Mas estaria contemplado a reposição salarial de 2021 para 2022. Eu não sei com que indicador a Secretaria de Planejamento trabalhou. Vou admitir que seja 6%, um número só. Quem pode dizer isso, qual foi o indicador, foi o Zamit, eu não sei dizer qual foi, porque na lua isso não está dito. Então, se foi 6%, e nós temos que repor 12%, que é 50% de 24%, está faltando 6%, naqueles 51 bi. A gente quer produzir essa emenda aqui na Comissão de Orçamento. Aí eu preciso saber do senhor, preciso encaminhar para o presidente, porque a gente abre para a emenda semana que vem, qual é a estimativa que a Fazenda utilizou para calcular o impacto na receita. porque todo mundo está falando, falando, mas eu não vi escrito em lugar nenhum esse cálculo, que o impacto desses 24% seria na ordem de 6 bilhões de reais, 6, meia dúzia. Não é o número que eu consigo calcular, mas meu número não tem nenhum valor, porque eu não consigo rodar a folha, não sei que áreas tiveram reposição salarial que não são contempladas. Então, o número que eu tenho e esses 6 para mim, que está rolando, que para mim é menor do que o real, está na área do chutômetro. Então, a gente precisava ter esse número com uma ordem de grandeza, porque o senhor, claro, vai dizer, eu ainda não sei esse número final, porque não fechamos 31 de dezembro, não fechamos o IPCA de 21. Mas seria importante para a gente fazer esse cálculo o mais estimado possível, saber qual é o impacto e aproveitando a presença aqui do secretário de Planejamento e do subsecretário, que ele informe qual foi naquele 51,5 de despesa de pessoal mais encargos, qual é o percentual que foi colocar para ajustar a folha de 21 para 22. É claro que a gente pode comporar os dois anos, mas não sai o índice certo, porque ele tem que dizer também qual foi a correção que ele fez para o crescimento vegetativo da folha, que em geral é 3%. Entendeu a questão, secretário? Eu entendi, de alguma forma, obviamente que os números quando foram elaborados e como foi dito aqui, a gente acaba utilizando os indicadores do boletim Focus para a proteção tanto da receita e obviamente sobre o orçamento melhor poderá falar os amites, mas é claro que de alguma forma o fato de as despesas crescerem em função seja de pessoal ou qualquer outro, a gente sempre considera que de alguma maneira a gente tem um hedge sobre o crescimento da despesa à medida que a inflação acaba sendo refletida no preço dos produtos e consequentemente na arrecadação. Obviamente que a gente como bem disse vossa excelência a gente tem que esperar terminar o ano a gente trabalhou naquela altura com os indicadores estava vendo aqui os indicadores que nós tínhamos para crescimento da receita mas a gente acredita que vai ter que ser ajustada até o final do ano enfim é uma obviamente que a Assembleia Legislativa tem tem como identificar isso e definir a gente vai mais à frente estar fornecendo esses dados então o senhor está me dizendo que o senhor não tem essa estimativa então porque quando o senhor isso foi feito lá no regime não era estimativa de hoje estimativa da época o valor que foi anunciado foi 6 bilhões mas informalmente se o senhor disser que o número é próximo disso eu vou trabalhar com esse número porque foi o número da época eu não quero o número certo e eu vou precisar que o secretário de planejamento diga qual é qual é o percentual que ele colocou como crescimento vegetativo da folha se foi de fato 3% de 21 para 22 deputado o crescimento vegetativo foi maior que 3% agora o que eu gostaria de falar sobre a parte de pessoal é explicar como é feita a metodologia o que acontece é que os valores são apresentados por todos os poderes para todas as despesas para todos os tipos de despesa e a nossa orientação como órgão central órgão técnico é sempre que se considere o IPCA e outras e outras possíveis outras possíveis variações que venham a impactar naquilo que é planejado sendo assim o órgão apresenta o seu número se o número está dentro daquele limite que a gente está esperando a gente implanta aquele aquele valor e coloca na loa se ele vem acima nós conversamos com o órgão ou com o poder e discutimos os motivos daquele daquele acréscimo para chegar a um denominador comum aonde eu quero chegar como conclusão não há um valor de IPCA determinado pelo órgão técnico a ser atribuído para as despesas isso é feito poder a poder perfeitamente a gente pode trabalhar com a média do IPCA acumulado até o mês de junho e julho que foi o mês que o senhor recebeu dos poderes também estou aqui reafirmando secretário que o senhor não tem bola de cristal só lhe explicar o seguinte porque nada contra a metodologia o senhor não tem bola de cristal a lei da reposição salarial foi aprovada meses depois do senhor estar com o orçamento fechado por isso que eu estou fazendo questão de fazer essa correção o senhor não podia adivinhar nem eu nem ninguém que ia ter a reposição salarial porque eu volto a dizer o senhor fechou a sua loa antes da aprovação das leis todas as leis do regime de recuperação fiscal as cinco foram aprovadas aqui depois da aprovação da loa eu só não o que eu desejo para fazer essa emenda é que os senhores em 2022 não tem problema de dotação não é nem de caixa problema de dotação porque volto a dizer as leis como está escrito no voto do do nosso presidente Márcio Canella e já aprovado nessa comissão nós explicitamos lá todas as leis que nós aprovamos se todas for a posteriori do orçamento está fechado então a questão que eu estou levantando é porque é a posteriori a metodologia sua está correta de pegar cada poder pegou o IPCA que ele estimou lá em junho e julho corrigiu a sua folha o senhor colocou lá o crescimento vegetativo cumpriu todas as determinações legais mas depois que o orçamento chegou tem a reposição é isso aqui a gente quer aqui dentro do parlamento tentar corrigir deu para entender secretário não é crítica a sua projeção é que a sua projeção foi antes da aprovação da lei da reposição deputado o senhor tem razão em relação a isso mas eu gostaria apenas de fritar que as premissas de planejamento não são apenas essas que o senhor considerou o senhor precisa colocar mais uma premissa que se chama o teto de gastos que é o plano que a gente que a gente submeteu através do secretário de fazenda ao governo federal para entrar no regime de recuperação então nós não podemos esquecer que ao final por mais se nós ajustemos dotação como o senhor bem disse o valor apurado global de despesas de pessoal e custeio deverão estar dentro do teto então esse é um desafio que nós vamos ter que fazer por isso é que eu venho repetido às vezes dizendo que independente do valor de recomposição que está garantido pelo executivo nós teremos um esforço em conjunto de uma gestão orçamentária no intuito de que todas as nossas despesas caibam dentro do valor atribuído no plano secretário eu estou propondo fazer uma audiência pública e gostaria de que a comissão de orçamento fosse a puxadora disso com tributação só para discutir teto de gasto secretário porque é um conceito novo em que a própria união descumpre o teto de gasto todos os dias o senhor deve ter acompanhado na madrugada de ontem que se aprovou por quatro votos a mais do necessário a PEC dos precatórios para furar o teto de gasto da união proposto pelo próprio ministro pelo próprio ministro e eu não posso nem dizer que a redação final porque ainda vai passar no senado mas possivelmente será naquela redação porque o senado mostrar mudar tem que voltar né então a gente fica aqui muitas vezes por isso que a gente quer fazer essa audiência pública presa um conceito de um teto de gasto que a própria união está fazendo questão de rasgar a legislação do teto de gasto então é a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses possíveis senão a gente se rende a algo que o tesouro quer para a gente mas que não vale para eles entendeu tem uma questão relevante aí o que mais se vê nos jornais hoje é todo mundo falar sobre teto de gasto e a grande maioria não sabe nem do que se trata vou pedir a audiência pública deputado Luiz Paulo deixa eu só dar mais uma informação aqui com relação a receita a gente tem a projeção para o ano que vem tem um crescimento de 5% a gente modelo que a gente tem adotado é um modelo de regressão porque sobretudo quando a gente tem projeções de longo prazo que o modelo de inflação quando você tem uma coisa de muito longo prazo a gente acaba tendo distorções significativas e a gente acabou adotando inclusive para o regime esse modelo só para você ter ideia então o ano que vem a nossa projeção dá um crescimento de 5% para a receita que ela é projetada é um modelo que nós desenvolvemos aqui dentro da própria fazenda tem mais perguntas Luiz? mais algum deputado quer fazer o uso da palavra? tem mais alguma consideração secretário? então nada mais a ver na tratar eu quero agradecer a presença de todos dando por encerrada essa presente audiência obrigado a todos bom dia agora